Olá caros amigos e amigas Associação Regina Fida em Brasil e Portugal só varia bom eu hoje hoje nós vamos tratar um tema bem interessante né porque muitas vezes as pessoas falam será que Padre Pio ouve as minhas orações né ou então quando vê os comentários testemunhais etc e tal as pessoas ficam com a sensação de que a do Pio atende os outros não a mim né e não é bem assim então não esqueça de compartilhar não esqueça de se inscrever se você ainda não é membro nosso canal e acionar o Sininho porque aí seu nome vai ser incluído na missa da Santa Missa da próxima quinta-feira e sempre que você indicar o nosso canal compartilhar aliás você incluir as pessoas compartilhadas também na missa então compartilhe Facebook WhatsApp telegram tudo tudo você puder usar para compartilhar importante que a gente espalhe Padre Pio espalhe Padre Pio e suposto com as bênçãos do nosso Santíssimo nosso carinho o Padre Pio nosso Santo Padre Pio e vamos dar início ao programa Padre Pio e como eu dizia eu tinha eu tenho texto aqui muito interessante é que foi tirado de um site católicos em Ribeirão pretório eu gosto quando tem outro site eu não faço questão não só já filha fala do Padre Pio não quanto mais falado Padre Pio ideal não tem nenhum problema tanto que eu sei de alguns canais que publicam os nossos vídeos eu não me incomodo com isso eu só não só me incomoda evidentemente quando o canal às vezes faz uma redição do vídeo esconde algumas coisas então isso pode tirar para descaracterizar um pouco a nossa obra de apostolado fora isso não tem nenhum problema pode usar a vontade nós queremos fazer apostolado e esse site católicos Ribeirão preto ele cita um boletim da revista permanência e dá um um fato que bem bonito do tempo do 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 Padre Pio que aconselhou em 1949 né portanto Padre Pio já tinha nasceu 1887 1349 63 anos já tinha Padre Pio 64 vamos fazer a conta direito agora não mas já já tinha mais de 60 então é esse 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 testemunhal mostra como o Padre Pio Deus sempre escuta as orações dos seus filhos né seus devotos dos que gostam dele imagina dos filhos protegidos esse grupo que nos ajuda nesse trabalho maravilhoso fazendo com que a gente possa expandir o apostolado expandir o apostolado expandir o apostolado expandir o apostolado é impressionante não é uma é uma é uma coisa realmente maravilhosa poder fazer esse apostolado vocês acham que na hora que nós pedimos e o Padre Pio uma graça uma ajuda ele não vai nos ouvir é mais ou menos como se alguém desse uma são Luís Grão de Monfort acho que esse exemplo quando ele fala da escravidão Nossa Senhora da questão de que a pessoa dá tudo para a senhora né e depois pede uma graça ele diz é mais ou menos com alguém que dá uma livraria para alguém toda a sua coleção de livros para agora posso chegar com esse livrinho a pessoa não vai recusar assim também é o Padre Pio Padre Pio além do mais é grato então tudo que nós fazemos pelo Padre Pio a gente recebe de volta ao centro né então mas para aqueles que tiveram essa essa tentação de que não é ouvido já vamos ver está essa história que é o relato da Catarina Tangari ou Tangari não sei que era filho espiritual do Padre Pio então o texto é dela então vamos lá e em busca de um auxílio especial numa situação difícil planejei uma peregrinação ao santuário da Madonna da Madonna do Rosário de Pompeia nós vamos ver aqui que ela morava em Nápoles né Nápoles até Pompéia Pompéia pertinho dá para ir de carro sem problema eu já fiz a viagem mas é é e provavelmente que a gente vai ver aqui eles fazemos a peregrinação a pé parece então em busca de um auxílio especial numa situação agora visitei uma amiga para pedir os conselhos necessários a peregrinação para minha surpresa ela se ofereceu com muita candura para me acompanhar escolhemos a partir do primeiro sábado do mês não escolhemos partir no primeiro sábado do mês do Rosário ou seja dia 1º de outubro de 1949 e durante a peregrinação entretanto aconteceu estranho episódio que me aproximou ainda mais do Padre Pio aqui começa o suspense que impressionante vocês vão ver os detalhes desse episódio são saborosos e a gente vê que aí a ação do Padre Pio direta e de uma forma totalmente não convencional não perca vocês vão ver cada pedacinho daqui vai vai revelando um tipo diferente de ação do do Padre Pio prestem bem atenção na história e fazemos já 10 horas de estrada portanto a pé quando ao atravessar por São Giovanni de Tedúquio quer dizer não é São Giovanni retorno é outra cidade chamada São Giovanni de Tedúquio um rapazinho veio por trás de nós e falando comigo mostrou-me um livreto de de orações com a estampa da Madonna de Pompeia eu quando vi isso aqui tava roupa era um anjo não sei se é bom ver o pressuroso perguntou meu rapaz as senhoras não perderam isso Oi e após dar meu livro desapareceu mas aqui não parece que foi um desaparecimento tipo sobrenatural ele foi embora e esse livrinho era o da novena de agradecimento a Madonna de Pompeia que eu levaram na intenção de recitá-la ao final da peregrinação então como é que se livrinho tinha parado em algum lugar menininho tinha pego que ela já tinha perdido o livrinho como nós vamos ver aqui vocês vão ver como é que ela como é que ela perdeu o livro isso é que é mais impressionante pô e guardaram numa bolsinha de couro que estava costurada dentro do bolso do casaco quer dizer ela disse junto com a alvena ó porque que ela costurou o bolso do casaco costurou porque junto com essa novela havia dinheiro para viagem de volta né no total de 3 mil liras avião vale de 16 mil liras isso aqui pelo jeito era um vai que na época havia que era mais faz cheque mas era um vale comercial não é que ela podia fazer compras alguma coisa que na época não devia ter cartão de crédito então devia ser isso um vale de 16 mil liras a fotografia do meu marido e uma do Padre Pio ofertada por uma irmã Franciscana uma imagem do menino Jesus é encontrada no livro de Delfante em que estava escrito abençoada pelas mãos estigmatizadas do Padre Pio então ela tinha essa imagem do meu Jesus abençoada pelas mãos estigmatizadas do Padre Pio e tudo isso é levar para um bolso e costurou bolso para não perder mais o menino parece que o livrinho fala olha vocês não perderam isso ela diz busquei no bolso do casaco o casaco a bolsinha de couro ela estava no lugar mas estava aberta e nela faltavam as fotografias e o vale esse vale é de compras né ao passo que as três mil liras para volta estavam todas aqui que estranho então sumiu olha lá sumiu três mil liras estavam lá o vale sumiu a fotografia do marido desapareceu a do Padre Pio desapareceu e a do meu Jesus apareceu né ou talvez Jesus era uma era um santinho não era não tá chamando fotografia foi nessa ocasião que pela primeira vez conceitrei o pensamento em Padre Pio ele fiz uma oração repetir diversas vezes do íntimo Padre Pio faça-me reencontrar em casa os objetos perdidos Padre Pio faça-me reencontrar em casa os objetos perdidos a minha gente sabe que isso aí eu sou testemunha comigo já aconteceu isso perder coisas que quase certeza que eu eu perdi em outro lugar e eu pedi para o meu hoje aguardo pedi para o Padre Pio também para encontrar na minha casa algum lugar encontrei e não me lembro como é que aquela coisa foi para lá mas encontrei e quando vocês perder alguma coisa fica desesperado né aí perdi onde será que foi aí eu fui aqui fui ali para ele bate procura a bola de baixa cama olha em cima reza para e reza mas o Padre Pio reza para a guarda me ajude a encontrar depois vai procurar calmamente que você vai encontrar simplesmente isso certo vamos continuar a história bom então Padre Pio faça-me reencontrar em casa os objetos perdidos realmente naquele momento pensava que os os esquecer em casa e poderia reencontrá-los na volta e durante o retorno os objetos perdidos ainda era assunto da nossa conversa mas tem que lhe desce lhes décimos muito importante já estranho aqui todavia mal cheguei a casa procurei os em vão por todos os cantos não achou nada e veio meu pensamento de que a única coisa que ainda poderia tentar era voltar para a loja que me deram ao Vale de 16 mil libras liras né só se livrar dia para a boca resolvi ir até lá naquela manhã mas quando me preparava para sair escutei alguém bater a porta e agora vai começar essa história vai começar a ficar interessante a abrir a porta de três mulheres o menino que queriam falar comigo três mulheres e um menino acho que você já tá imaginando muita coisa eu comecei mais já muita coisa enquanto eu não não li a história até o fim imaginei muita coisa menino três mulheres eu já pensei Nossa Senhora só com pé o anjo aguardo e Jesus que será né eu reconheci que o menino era um rapazinho era o rapazinho que me devolveram o livro da novena perdido no caminho e logo perguntei como as senhoras conseguiram encontrar a resposta inesperada olha a resposta o monge este monge aqui replicou uma delas e colocando a fotografia do Padre Pio sobre a mesa foi ele ele que me deu seu endereço Oi e ainda impressionada com o fato extraordinário que lhe sobreviera ela me contou como tudo aconteceu então como ela encontrou o endereço da dona Catarina e como ela encontrou certo foi esse monge mas que jeito e o Padre Pio tá tá vendo aqui né mas que jeito ela vai contar a história ela vai contar no sábado certo cerca de meio dia meu filho Miguel depois de brincar amanhã inteira na rua retornou a casa e lá sobre a mesa construiu um pequenino altar puxa as crianças daquele tempo eram mais interessantes as crianças eu chego em casa e vai fazer um altar de rezar eu acho que logo ligando a televisão celular né olhando um joguinho naquele tempo não é diferente me chegou em casa a primeira coisa que ele fez foi construir um pequenino altar ao centro ele puseram a imagem do menino Jesus e de cada lado as duas fotografias e depois ornou o altarzinho com flores e duas velas olha que bonita e para acender as velas agora vocês não imaginam então já tá descoberto onde é que estavam as fotos tá o nosso altarzinho está no altarzinho e o chefe de 16 mil liras olha aqui ó para acender as velas você já tem mais não vai acontecer o meu foi até a mãe que estava ocupada cozinhando ao fogão e pediu um pouco de fogo estendendo para ela uma folha de papel todo enrolado aí meu Deus do céu e é no cheque deixa eu acreditar com cheque do salário que você recebeu sei lá e fala dá para por um pouquinho de fogo aqui que eu quero acender uma vela na brincadeira bom a mulher e ao pegar a folhinha e aproximá-la da chama do fogão viu que tinha um número escrito nela a mulher analfabeto e pensando que era que poderia ser um cheque bancário decidiu guardá-la Ufa e é fantástica essa história não acabou não tem mais e como não soubesse ler nem escrever foi a vizinha para que ele dissesse do que se tratava a vizinha disse olha vão dizer que você roubou porque isso aqui é um vale comercial de 16 mil liras jogue no fogo no fogo se não pode ter problemas olha o conselho cara deu joga no fogo e ela quase piorou a situação né o menino foi lá inocentemente dá para pôr um pouquinho de fogo nos papelzinho a vizinha diz olha vamos dizer que você roubou joga no fogo e já de novo em casa e meio preocupada a senhora que estava com cheque não sentiu coragem queimar a folha o fã de novo e pareceu que alguém a impedia ela sentia que alguém a impedia para o mistério alguém pedia e passou-se o domingo vem a madrugada de segunda feira mas ela não conseguia dormir pois de vez em quando lhe parecia ver um monge da fotografia que sempre repetia vá a casa vá a casa e perguntava para se é para si mesmo que casa nessa que ela deveria ir ela não tinha endereço e aborreceu-se anos com o monge que não a deixava em paz ó sábado domingo madrugada de segunda vai na casa vaca e esse monge que não para de me preparar um tempo endereço aí e finalmente em torno das cinco horas da manhã levantou-se e mais uma vez foi bater na porta da vizinha para se informar se o papel trazia o endereço porque ela não sabia ler a vizinha olhou e viu o endereço encontrou o endereço da loja de Nápoles que me tira o Vale ou cheque e decidiu ir até lá olha só e foi a pé para que não fosse sozinha levou consigo o filho Miguel e pediu a companhia de as duas amigas de trabalho eram lavadeiras as três e honestas não eram pessoas ricas mas honestas e não lhes foi fácil pouco habituados a Nápoles imagina acho que nunca tinha ido a Nápoles né esse até hoje outros encontrei uma pessoa que morava na 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 periferia quando tava na França na periferia de Paris e nunca tinha ido a Paris ou só tinha ido uma vez era que você pegar um ônibus mas ela morava lá naquele vilarejo tá feliz não precisava ir para Paris né imagina certo em que o transporte era complicado né bom então e não é pouco habituada não foi fácil para elas encontrar a loja entretanto chegaram na panela bem na abertura nós estava abrindo a loja e apanharam o meu endereço conta a a Catarina Tangari então ela chegou lá e pegar o endereço na loja Olha que interesse o e eis-nos aqui na casa como queria esse monge disse satisfeita a mãe de Miguel e estudo o que lhe me pertence falta alguma coisa não responde como como vida não falta nada e após a partida das mulheres quase não acreditava que me houvessem restituído os objetos Zinhos perdidos da comprida estrada de Pompeia a oração que humanamente me parecia absurda foi atendida a risca qual era a a oração Padre mil Padre Pio fazer encontrar os objetos perdidos em minha casa e pode viu fez a encontrar a casa terra não ele fez objetos perdidos irem para casa dela e porque caminhos tortuosos e assim esse caminho tortuosos são muitas vezes caminhos da graça para conosco nós pedimos uma graça nós temos um desejo um fundo da alma pedimos aqui não vem aqui não vem e cada vez que parece que a graça está para chegar ela volta ela faz outro caminho tortuoso e se distancia é a pouco parece que ela tá chegando mas se Deus quer que nós recebamos aquela graça e nós pedimos suplicamos ela vai chegar e vai desse jeito inesperadamente do modo mais maluco possível né quer dizer o menininho que encontrou a o material fez um altarzinho na casa dele a mãe olhou é quase que acendeu o fogo das velas com cheque e o monge começa a dizer para ela vai lá vai lá vai na casa da pessoa é tudo impressionante mas é assim que a graça age muitas vezes e é para testar a nossa confiança é para testar a nossa confiança e a ela diz aqui ó entendi então como nunca antes que as vias da graça tem caminhos muito particulares eles percorrem as veredas e Deus que não conhecem obstáculos os caminhos de Deus não conhece obstáculos nem impedimentos para que milagrosamente cheguem até nós não tem mesmo não tem mesmo se eu perdi uma coisa num outro continente e eu peço a Deus para encontrar na minha casa para Deus a mas tem 11 10 mil quilômetros aí de Atlântico aí será que vai vai chegar sem interesse para Deus sem água montanha interessa e também para as graças que a gente pede se Deus quer dar uma cura a mais fulano amor e bunda ali vai vou pedir um milagre os médicos já deram morte encefálica famosa morte cerebral né tá morto coisa nenhuma pode haver um milagre sim Deus pode fazer um milagre por caminhos tortuosos sim pode e que não acreditar nisso é louco o que não é a realidade a realidade é essa que Deus pode sim eu entendi também que pouco importa o que pedimos contanto que pensamos com grande simplicidade e olha que interessante tem que pedir com simplicidade vai pedir Oi e não importa o que é mas a simplicidade pressupõe aqui de ter fé e a pessoa tem fé ela pede de uma forma simples E aí meus amigos essa história para nos aumentar a nossa fé pedir sem Padre Pio estarmos continuamente é sobre a proteção dele e para nós também fazermos apostolado do Padre Pio muito apostolado muita gente já conhecer essa história muita gente tá frita desesperançada em crise de confiança em crise de fé esfriando na prática religiosa você conhecer isso aqui então compartilhe compartilha e além do mais você já vai compartilhar dando para pessoa graça dela ter o nome dela na missa e da próxima quinta-feira então a missa também vai ajudar para graças para as graças que essa pessoa tá precisando ela não é bom exposto meus amigos mais uma vez vamos ficar agora com as varia um por todos 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 por um e a ao Padre Pio sempre né E fiquemos depois com a bênção do Santo Padre Pio salva Maria e até amanhã a ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte a minha e na hora da nossa morte amém e na hora da Pai da filha hora da respiração da Via com a sacerdade que você sidoungen e Bloodado Jesus Maria Optiou isto E aí bem E aí